Como é que está o reflexo do final de semana? Já dá para sentir alguma coisa? Não, a gente demora a ver os impactos de eventos como esse, mas a gente não consegue ver imediatamente. Geralmente, quando você tem uma mudança significativa do comportamento da população, a gente vê essa mudança com 10, 15 dias após a ocorrência dele. Então, ainda não é possível ver. Mas o que a gente tem visto agora, Wallace? Uma estabilização alta em relação ao número de casos, a automação de leitos. A gente vê que, óbvio, a gente cai muito lentamente, mas com a manutenção de leitos, de taxa de ocupação de leitos, acima de 80% há mais de 30 dias. Ou seja, hoje, então, a ocupação de leitos e UTIs mantém aquela acima de 80%. Exatamente. Hoje, nesse momento, está em 83%. Então, a gente já vem nessa taxa há mais de 30 dias, mantendo aí esses 80%, 85%, já chega na quase 87%, depois cai um pouco, mas nessa estabilização alta. Agora, qual o perfil dessas pessoas que estão internadas em UTI hoje, Flúvia? A maioria delas jovens, né? O que a gente viu na primeira e na segunda onda, onde a maioria das pessoas internadas em UTI eram pessoas idosas, agora a gente vê uma população bem mais jovem. Na sua grande maioria, uma população que ainda não foi completamente imunizada. Então, a gente tem muitos casos, porque a faixa etária, às vezes, ainda não chegou. Pessoas de 30, 29 anos sendo hospitalizadas. E isso é uma tendência natural. A partir do momento que eu imunizo os mais velhos, a gente tem um deslocamento de faixa etária para os mais jovens, porque esses ainda não foram completamente imunizados. Então, a gente já viu isso em outras doenças acontecendo também. Então, na verdade, e tem um outro detalhe que chama a atenção, Flúvia, que esses mais jovens, eles ficam mais tempo no hospital, né? A gente não tem, no geral, um impacto muito grande em tempo. Ainda não é possível observar esse grande impacto em tempo de internação. Mas a gente vê, sim, um aumento de pessoas mais jovens sendo hospitalizadas. Isso mostrando que, por dois motivos, a gente acaba tendo mais jovens. Primeiro, porque eles ainda não foram imunizados, a sua grande maioria, completamente. E porque também se expõem mais. Então, junto à exposição, com suscetibilidade, que é a capacidade de adquirir doença, aí a gente tem esse número mais alto de jovens sendo hospitalizados. Inclusive, assim, vamos só mostrar, só para a Flúvia dar uma olhada, como é que anda acontecendo, gente. Muitas festas programadas para o próximo final de semana, mas já tem festa que entrou pelo final de semana e continua seguindo. Vamos mostrar algumas aqui, Zeca? Só para a Flúvia dar uma olhada, você vai ver uma aglomeração gravada em Goiânia. Olha essa festa aí, ó. Tá vendo? Isso aí foi lá no setor Shangri-La, no espaço de eventos de um empresário do ramo de bares, né? Muita gente aí sem máscara estava no local. É possível perceber aglomeração. Então, o empresário tem um bar lá no Shangri-La, tem essa chácara de eventos. Olha aí para você ver. As pessoas não estavam utilizando máscaras. A maioria jovem. E tem mais, tem mais. Tem um forrozão da Covid, chamado como forrozão da Covid. Olha isso aí, ó. Vídeo encaminhado denuncia que muita gente estava sem máscara e aglomerado. Olha aí, olha o forró aí. Isso foi numa casa de shows no Jardim Presidente, aquela capital ali próximo à Avenida Rio Verde. As pessoas dançando, as pessoas curtindo e tudo mais. Tem mais, tem mais. Tem uma outra boate, dessa vez, que é lá no setor Centerville, em Goiânia. Olha aí, ó. Show... Olha como é que estava a boate. As imagens mostram pessoas aglomeradas, sem seguir protocolo sanitário nenhum. As pessoas aí, desse jeito aí, ó. Isso é lá no Centerville. Essa boate que já foi interditada algumas vezes e tudo mais. Flúvia, eu queria que você fosse muito... Eu sei que você é uma pessoa muito franca, muito sincera, fala o que pensa e tem conhecimento de causa. Vocês que estão, né? Nós estamos noticiando há um ano e meio. Vocês que estão vivendo e sentindo na pele há um ano e meio. Qual que é a sensação de ver essas imagens, Flúvia? Bom, é uma sensação de... Parece que a gente vive um mundo paralelo. Eu falo muito isso. Porque a gente que convive diariamente, né? Contando casos, contando óbitos, né? Avaliando, né? A dinâmica da doença. A gente tem a percepção muito clara de que a pandemia não acabou. E que os cuidados precisam permanecer. E quando a gente fala que o cuidado precisa permanecer, não estou querendo dizer que a gente, nesse momento, tem que fechar tudo, né? Igual a gente viveu em março. A gente tem alguns aprendizados, né? Que é possível manter algumas atividades, participar desde que a gente mantenha os protocolos ainda sendo utilizados. Os países que optaram por já abrir mão dos protocolos, porque já tinha 50% da sua população vacinada, estão tendo que retroceder agora e exigir novamente o uso da máscara, né? Obrigar em locais fechados a se usar a máscara. Então, que a gente use esses exemplos lá fora como exemplos para nós. Nós vamos voltar a fazer esses eventos com segurança? Vamos, isso é fato. A pandemia não vai ser eterna. Mas que a gente tenha a responsabilidade de voltar gradativamente, de manter esses protocolos para que a gente só avance e não tenha que retroceder. Porque se o comportamento da população, ele acaba sendo um comportamento de risco, a gente tem grande chance de ter que retroceder em alguns momentos, né? E, às vezes, aumentar as restrições. Não é isso que a gente quer, não é isso que a população quer, não é isso que o empresário quer. E a gente precisa só da compreensão. Todos estão cansados, mas que tenhamos responsabilidade. E a gente precisa lembrar, a pandemia não acabou ainda e nós não temos um percentual da população vacinada que nos dê essa segurança. Flúvia, quando a gente tem que ver uns eventos, igual aconteceu em Caldas Novas, final de semana, vários eventos em que os organizadores falam, os frequentadores foram testados. Isso é balela, né, Flúvia? Porque não tem como você garantir que a pessoa que está na festa não está com Covid. Na verdade, Luara, eventos testes, vários países também realizaram esses eventos testes, né? Então, eles exigiam, por exemplo, vacina e teste. A pessoa, para entrar no evento, ela precisava apresentar um teste, igual a gente faz para a viagem internacional hoje, exigido hoje. Existia um teste 72 horas antes do embarque. Então, alguns eventos testes, eles estão sendo... Eu não tenho, né, os dados desse evento de Caldas Novas, até onde eu soube foi um evento teste, mas não sei dos detalhes. Então, nos eventos testes, nesse caso, os que exigiu vacina e também exigiu uma testagem antes. Isso diminui, isso diminui. Porque a gente vê isso nos voos, né? Os voos não pararam, os aviões não pararam. E exige-se o teste e o uso de máscara para diminuir risco. Diminui risco, não zera. Porque algumas pessoas testadas, né, elas podem ter aí um falso negativo. Isso pode acontecer? Pode. Um percentual menor no caso do PCF, mas pode. Mas é uma forma de você assegurar que o risco ali dentro é menor. Você, pelo menos, exigir esse teste antes. Ou, no caso, que é o melhor dos mundos, que as pessoas tenham duas doses e já estejam imunizadas. Qual que é o percentual de vacinados em Goiás, Flúvia, hoje? Hoje a gente está, eu estou até terminando o painel aberto aqui, nós estamos com primeira dose, né? População geral, acima de 15 anos de idade, com 55,2% de primeira dose. Ou seja, mais da metade da população acima de 15 anos no estado de Goiás tem pelo menos uma dose. E com segunda dose, nós estamos com 21% em população acima de 15 anos. Então, esses são os dados gerais. É um dado bom, infelizmente, mas a gente precisa ter um percentual maior. Principalmente dos completamente imunizados, né? Que são as pessoas que precisam de duas doses ou a vacina de dose única. Flúvia, nós já acompanhamos aí o caso do Luciano Zafir, que ele já tinha tido Covid, já tinha vacinado, foi reinfectado e tudo mais. Qual que é o índice de reinfecção aqui no estado de Goiás? Tem esse tipo de controle? A gente tem acompanhado, eu não tenho aqui os números de quantos casos... Não é a regra, no Ares. Assim, não é o comum. A gente tem casos, sim, mas é um percentual menor quando a gente pega o total de casos. É um percentual menor que a gente tem. É a confirmação da reinfecção. Mas a gente já sabe que isso é possível, né? Isso pode acontecer. Até com a mesma cepa. Não só com cepas diferentes ou variantes diferentes, mas, às vezes, com a mesma variante ou com a mesma cepa. Então, isso é algo que a gente sabe que, em relação ao Covid, pode ser acontecendo. Como é que vocês estão se preparando com as crianças, Flúvia? Já que o número de crianças com Covid tem aumentado. E agora, com a volta às aulas, certamente vai ter um aumento, um reflexo disso também. Como é que vocês se prepararam e como é que está a situação de crianças com Covid hoje? Bom, em relação às crianças, felizmente, é um percentual muito pequeno. Proporcionalmente, né? É quando todos os casos aumentaram, o de crianças aumentou, mas sem mudar a proporção em relação à quantidade de casos geral. Ou seja, nós não tivemos algo exagerado como a gente viu com gestante. Gestantes, na primeira onda, a gente não viu o aumento considerável, mas na segunda onda, nós observamos que aumentou muito a proporção de gestantes e a letalidade. Para a criança, a gente não viu esse aumento desproporcional. Então, mantém aquele mesmo patamar de uma quantidade muito pequena de crianças, né? Com casos, uma quantidade menor ainda sendo internada e uma quantidade ainda menor que vai a óbito, felizmente. Então, quando a gente olha a faixa etária, a faixa etária das crianças é a que é menos atingida em relação às demais. Que fica aí o alerta, né? Flúvio, eu queria te agradecer. Muito obrigado aqui pela participação, que a sociedade entenda que nós precisamos cuidar. Não adianta eu me cuidar, você se cuidar. Se nós não nos cuidarmos, a situação vai ficar complicada ainda. Obrigado, Flúvio.